Hoje faço 21 anos, mas pra mim isso não significa só uma idade, uma data no calendário. Hoje dou meu primeiro passo no mundo afora. O que eu sei é o que eu quero e preciso descobrir. É hoje, saio com a mochila nas costas, mapa em mãos, coração aberto pro que há de ver. E assim parto a caminho de mar pro pro. O que eu sei é o que eu quero e preciso descobrir. O que eu sei é o que eu quero e preciso descobrir. O que eu sei é o que eu quero e preciso descobrir. O que eu sei é o que eu quero e preciso descobrir. E é o que eu quero e preciso descobrir. Até a próxima. Até a próxima. E aí 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 E aí